Rapaziada, agora vamos passar aqui na ponte, onde liga a Ilha Comprida, a Iguape, segue nós aí. Tilarcio Ribeiro, onde liga a ilha lá com Iguape. É Iguape ou Iguape? É. É o rio, a água doce misturado com a água salgada, como é que fala? Salubre? Salubre? Que é o nome pra isso aí. Mas é a água salgada misturada com a água doce. Eu sabe, insalubre é uma coisa suja. Também não deixa de ser. Minha mãe a vida inteira falava, essas coisas, essas insalubres. É, eu não sei como é que é, eu acho que é isso que fala, né? Era água de rio suja. Árvore? É chueira! Toda vez que a gente ia pra Iguape tá chovendo. Antigamente aqui era balsa, agora não tem mais aeroponte. Aí era a entrada da balsa aqui. Eu ainda quero subir aqui ainda. Uma hora depois... Rapaziada, estamos aqui na cidade de Iguape. E como você pode ver, olha quanta construção antiga aqui que legal, ó. Parece que você tá na Bahia. No dia seguinte... Rapaziada, olha aqui, ó. O meninão lindão do pai aqui, ó. Você não vai cantar a música da Cassie? Você vai pra Cassie? Pegar as novinha? Fala, você essa amiguinha quer andar na minha motinha? Fala, eu vou namoar todo mundo na Cassie. Vou sim. Vou namoar todo mundo. Vou pegar a Zelão. E o vídeo de hoje é o seguinte, rapaziada. Vou procurar um carvãozinho ali pra comprar. Vou assar um franguinho lá pra família lá. E acompanha no vlog aí que é nóis. Rapaziada, essa aqui é a praia principal da ilha, ó. E aqui fica o centrinho da cidade. E aí... E aí... E aí... Rapaziada, sabadão aqui Aquele dia tá tranquilo Sossegado aqui na ilha De boa Passar uma carninha agora aí Que é o que liga agora Nesse sábado aqui à tarde Agora estamos aqui Com esse visu maravilhoso aqui E hoje é dia de que? Dia de churrasquinho, né gente? Deixa eu ver só Fazer esse preparativo aqui Vou deixar vocês acompanhando aí no time-lapse Rapaziada, aqui a gente usa a técnica do óleo velho mesmo Na minha opinião é a mais eficaz e barato de todas De custo-benefício Um pouquinho de óleo aí Agora nós pegamos aqui Deixa eu ver pegar fogo rapaziada e hoje temos aqui ó saca só temos uma sardinha que minha esposa temperou os legumes ali uma banana a carninha pra mim e os franguinhos passarinho temperado esse vai ser o almoço de hoje gente olha quem tá aqui com a gente ó sushi vem ó sushi é o sushi adora churrasco nos cachorros foi se fosse a vez foi o vídeo de hoje se você gostou compartilhe com os amigos deixe seu like até o próximo vídeo falou fui Se inscreva no canal.